Fala galera, Guilherme Trindade colando por aqui. Você está no RTF e hoje o RTF responde com as perguntas que vocês deixam no campo de comentário dos vídeos e também as perguntas que vocês assistiam para mim lá no meu Instagram, arroba Trindade Oficial. Não me segue ainda? Corre lá. Bora lá? No vídeo, aprenda a treinar com saco de pancada, parte 1. Causa algum problema bater no saco sem luva? Cara, a gente já falou isso diversas vezes, mas sim, cara, causa problema sem sombra de dúvida. Sem bandagem causa problema, sem luva causa mais problema ainda. E se você estiver batendo assim, mãos nuas no caso, lá no saco de pancada, com as luvas de boxe, com as bandagens, já dá problema, muitas vezes causa problema. E sem então você pode multiplicar isso aí por quase com certeza você vai ter problema. De um fator que você teria ali de, possivelmente você teria, quase certamente você terá. Você tem que se proteger, você quer treinar bem? Aumenta o fator de proteção, segurança, proteção, nunca é demais. Quanto mais protegido, melhor você vai poder treinar. Mais você vai poder treinar, consequentemente, mais você vai evoluir. Quanto mais você se preservar, mais íntegro você está para você treinar mais, 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 evoluir mais. Cada vez melhor você vai ficar, mais forte você vai ficar por consequência natural do treino. Aqui no vídeo, não compre saco 8 antes de ver esse vídeo. Era esse vídeo que a Gabriela Barbie perguntou. Qual é o melhor saco? O 8 convencional, considerando que vou começar a treinar agora. É difícil avaliar esse saco de pancada, porque os dois são diferentes, com propósitos diferentes. Mas caso você esteja começando a treinar agora, eu te aconselharia ao saco convencional. Eu, se eu tivesse que escolher só um saco para treinar aqui no estúdio, eu escolheria um saco convencional. O saco 8 é legal, ele tem um adicional ali de duas silhuetas para você treinar e desferir os golpes. Tanto a parte inferior, da parte que tem efeito de gota, quanto a parte superior, que tem esse efeito de cintura, como se fosse do pescoço. Aqui para você encaixar os golpes na cabeça, uppercut, enfim, outros golpes. Mas eu prefiro o saco convencional, caso eu tenha que escolher apenas um saco, e isso já treinando há um bom tempo. Para quem está começando nos treinos, eu também prefiro o saco reto. Porque como você está começando ainda a encaixar os golpes, desferir os golpes, é melhor que a superfície seja reta, seja plana, do que uma cintura acentuada. Ali você pode se empolgar por alguns momentos, e como você não tem um foco muito preciso ainda nos golpes, pode pegar ele meio angulado ali, acabar torcendo o seu punho e possivelmente tendo uma lesão que não será necessária para a sua evolução de treino. Então pega um saquinho convencional que você vai estar no lucro. Mais uma vez no vídeo Não Compre Saco 8, antes de ver esse vídeo, o Gabriel Janikis pergunta, qual tipo de enchimento você usa? Bom, eu não uso enchimento nenhum, tudo aqui é natural. O Felipe parece que ele usa meia para fazer enchimento no dele. Mas se caso seja nos sacos de pancada, essa pergunta, os enchimentos que nós usamos aqui são retalhos de tecido picados. Quanto mais picadinho, mais denso fica, melhor se encaixa e acaba ficando um pouco mais pesado. Caso seja essa a pergunta, para o saco de pancada, retalhos de tecido. Uma pergunta do Henrique, ele pergunta como usar o saco gota. Como se chama aquele saco gota de material gelatinoso? Henrique, embora o saco aparente ser um material gelatinoso, ele não é. Ele é um saco d'água, é uma bolsa d'água, porém como a água é bastante pesada, o saco fica bastante rígido, ele tem uma camada de borracha bem espessa. Quando você bate, ele dá aquele molejo, dando um aspecto gelatinoso. Mas não, são bolsas d'água, ou sacos de água, eles são bem densos, bem pesados, bastante rígidos. Não é muito aconselhado para quem é iniciante, são sacos bem pesados. E eu ainda não vi nenhum deles, assim, tipo, aqui na minha região. Você vê em pouquíssimos lugares, vi mais fora do país, aqui no Brasil, são pouquíssimas academias que tem. Tem que ver a disponibilidade para você importar, ou possivelmente tentar achar alguém que fabrique ou tenha à disposição isso aí já importado aqui no Brasil. Caso você queira comprar um, né? Ou caso você está já perguntando para perguntar, está aí a resposta. Talvez você encontre pelo título Water Heavy Bag. Realmente é assim, eles chamam de Heavy Bag. Eles não chamam tipo de Punching Bag, ou tipo, eles chamam de Water Heavy... Eles chamam de Heavy Bag. É, saco pesado. E daí, no caso, esse que é de água, é saco de água, no caso. Aqui vamos para mais uma pergunta agora, que não faça seu próprio Boxing Band. Elástico de treino, com menos de 10 reais, o RTF 174. O Matheus Vitor, Trindade, você é da onde? Consigo treinar com você? Tenho um metro e meio de boxe. Mas que burro. Mas que burro, porque eu, né? Eu li errado. Então aqui o Matheus Vitor, ele fala o seguinte. Trindade, você é de onde? Consigo treinar com você? Tenho um ano e meio de boxe. Bom, as meninas nunca perguntam de onde o cara é e coisa, né? Marmãe fica perguntando, né? Coisa estranha. Mas vamos lá, Matheus. Brincadeiras à parte. Eu moro em Itajaí, Santa Catarina. E sim, sim, você consegue treinar, sim. Eu dou aula no estúdio Personal Trainer lá em Itajaí. Lá em Itajaí, né? Nem estou em Itajaí agora, né? Eu trabalho num estúdio de personal. E você pode treinar, sim, lá. Basta, caso você esteja próximo aí da região, basta você entrar em contato pelo Instagram arroba trindadeoficial e a gente pode viabilizar o treino sem sombra de dúvida. Bora pra mais uma perguntinha aqui no RTF114. Como limpar as suas luvas? Mas com... São muito caras as luvas? Ah, a gente começa perguntando, né? Então, tu vê. Não daria para comprar cinco pares de luva e treinar de segunda a sexta-feira cada dia com uma diferente? Daí é só adquirir o hábito de lavar as luvas após o treino e deixar secando em um local arejado. As luvas variam muito de preço. Você encontra a partir de R$50,00 uma bosta de luva, um lixo, até R$150,00 uma luva usável, né? Meio termo. E até R$500,00 luvas boas em couro. Sim, daria para você usar cada dia da semana, cada treino, um par de luva. E não, não dá para lavar. Não é possível você lavar as luvas de boxe. Elas são fechadas, são seladas. Então, toda vez que você encharcar ela lavando, você vai apodrecer demais. Ela não vai secar, não vai secar completamente. Ela vai estragar a forração dela e você não vai conseguir secar e utilizar novamente. Então, não é possível você lavar as luvas. Nem na marca de uma nova roupa, nem a mão. Aqui no RTF83, como treinar sombra de Muay Thai? O Valdir José pergunta, Guilherme, qual a sua altura e peso? Teus camarada, hein? É teus camarada. Então, Valdir José, eu tenho 1,80m e hoje eu estou com 87kg. Talvez uns 86,5kg, 88kg. Nessa faixa aí, variando. Conforme está o almoço. Então, vamos lá para mais uma perguntinha. No vídeo, faça seu próprio Boxing Band RTF174. O Camisa Falsa, ele perguntou o seguinte. Amigo, o boxe é bom para defesa pessoal? Sou um cara calmo e nunca briguei na vida. Quero praticar um esporte que possivelmente possa ser útil como defesa pessoal. Então, camisa falsa. Sim, é uma ótima modalidade para treino de defesa pessoal. Como quase todas as artes marciais, eu acho que eu já vi hoje, eu considero boas modalidades. Eu, particularmente, gosto mais do boxe e das lutas de chão, como jiu-jitsu, luta livre. Mas isso varia muito de você se adaptar a um estilo e sentir confiança para que você possa se defender com aquilo. Não acredito que você vai entrar em uma academia e em três meses você vai estar apto a se defender em uma situação da rua. Você vai estar apto a se defender em uma situação, usar como defesa pessoal, quando você tem certeza daquilo que você está usando. Quando aqueles movimentos que você faz saem de forma automática. Não sei se você já assistiu aquele filme terno de dois milhões de dólares. Quando um cara vai lá e bota a mão no ombro dele, ele reage e dá uma queda no amigo dele. O amigo dele vai lá conversar com ele e ele vai lá, pega o braço do amigo dele e blum, dá uma queda. Porque o terno de dois milhões de dólares, ele agia automático. Então, quando as coisas no seu dia a dia ficam assim, o movimento é tão natural que você reagiria de forma espontânea. Aí sim você vai conseguir usar isso como forma segura. Caso contrário, não. Você tem que se identificar com a modalidade para que você possa treinar por um longo tempo essa modalidade. Treinar, se adaptar, se ambientar e aquela arte marcial, literalmente arte marcial ou esporte de combate, no caso do boxe, ser parte de você. Você se vê com os seus movimentos, você se vê com reação. É isso aí galera! Esse foi o RTF Responde, respondendo as perguntas que vocês mandam para mim lá no Instagram, arroba Trindade Oficial ou aqui nos comentários dos vídeos. Hoje eu vou ficando por aqui, não deixe de mandar as suas perguntas e sugestões de assuntos que vocês querem ver nos próximos vídeos. Por hoje é só e até a próxima!